Estamos em junho, mês do doador de sangue, um ato que salva vidas. Em Santa Catarina, o Emosc é o órgão responsável por coletar e distribuir o sangue para clínicas e hospitais. Depende de mim e de você para atender a demanda. Vamos saber então como podemos contribuir? Como funciona? Quem pode doar? Que é a importância desse ato? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a Priscila Falcone Vieira, que é analista administrativa do setor de captação de doadores. Priscila, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Saúde. Que prazer te ter aqui. Muito obrigada, Rafa. Eu quero agradecer primeiramente o convite e estou muito agradecida por estar aqui hoje. A gente sempre ouve falar do Emosc, né? Emosc para cá, Emosc para lá. Inclusive, o órgão completa esse ano 37 anos de atuação em Santa Catarina. Conta um pouquinho pra gente, né? Qual é o papel do Emosc? Como é que ele funciona? Então, geralmente as pessoas acham que o Emosc é somente a doação de sangue, né? Mas, na verdade, o Emosc também faz a parte de ambulatorial, de tratamentos de pacientes oncológicos, e os pacientes também com doenças sanguíneas. Tem a questão dos laboratórios, laboratório de processamento, imuno, hematologia, criobiologia, dentre outros referentes à questão do sangue em si. O Emosc também faz a parte de verificação, né? De compatibilidade genética para transplante de medula óssea, para transplante também de alguns órgãos do estado de Santa Catarina. Então, é um trabalho, eu digo, na verdade, que é um universo maravilhoso, né? Trabalhar no Emosc, estar ali na família Emosc é muito gratificante, é muito bacana. E o Emosc está hoje em quantas cidades catarinenses? O Emosc hoje, nós temos regionais em sete cidades e mais duas unidades de coleta. Então, nós temos Chapecó, Joaçaba, Criciúma, Joinville, Blumenau, Florianópolis, né? A unidade de coleta de Tubarão e a unidade de coleta de Jaraguá do Sul. Aí tem Lages também. Nos primeiros quatro meses deste ano, né, vocês atenderam cerca de 82 mil pessoas candidatos à doação de sangue, né? Comparando esse período, esse mesmo período desse ano com o ano passado, como é que fica esse índice? Aumentou o número? Diminuiu? Como é que está? É, gradativamente vai aumentando o número, né, de doadores, de candidatos à doação. Então, claro, nós temos sempre os doadores de repetição, né, e os doadores de primeira vez, né, que vão sempre para fazer esse auxílio para a doação de sangue. Aí, Priscila, você falou ali, né, candidatos à doador. Por quê? Porque nem todo mundo vai poder doar, né? Exatamente. Como a doação de sangue, né, precisa, o doador precisa ter alguns critérios básicos, então nem sempre esse doador que ele vai ser, que é o candidato à doação, ele está apto naquele momento para fazer a doação de sangue. Então, às vezes, dependendo, tá, fica apto, inapto, né, momentâneo ou inapto definitivo. Isso vai depender dos critérios que ele vai se enquadrar ali na hora da triagem clínica. Em média, né, são quantos doadores por dia, quantas bolsas vocês conseguem captar em Santa Catarina? Em Santa Catarina, em média, por dia, a gente tem uma média de 500 a 600 bolsas por dia, né, no Estado. E mensal, em média, de 10 a 11 mil bolsas a gente consegue coletar mensal no Estado inteiro. E esse número é hoje suficiente para atender a demanda de vocês? A gente faz uma administração, né, desse insumo, né, desse produto. Mas, com certeza, deveríamos ter muito mais, né, doadores para suprir a necessidade de sangue e estoque. Priscila, você trabalha ali no setor de doação todos os dias, lida com as pessoas, lida com todo o sistema. Conta um pouquinho da tua experiência. Como é que é trabalhar lá, lidar com esse ato tão importante que é a doação de sangue que salva vidas? Eu tô lá desde 2018, né. Eu gosto de trabalhar com o público, gosto de trabalhar com pessoas. É um trabalho muito gratificante, desafiador, né, como eu falei, é um universo muito diferente, né, mas um universo muito lindo. A gente lida com todo tipo de pessoa com informações diferentes, né, então a gente tem que saber lidar com o público em geral. Desde o adolescente de 16 anos que inicia a sua doação de sangue, até o nosso doador, que já tá há muito tempo com a gente, que já é, a gente fala que já é de casa, né. Então, qual que é a importância? O que que eu levo, né, e o que que eu gosto de passar, assim, pros nossos doadores? O acolhimento, né, que é importante que eles tenham e todo esse amor pelo ato de eles estarem indo ali, né. Esse é o mais gratificante. Eu sou apaixonada, né, dá pra ver que eu brilho os meus olhinhos. Com certeza, é um trabalho muito lindo, né. E dentre essas pessoas, né, que vão no Emosc pra doar, dá pra gente traçar um perfil do doador? Ele é mais velho, ele é mais jovem, é mais mulher, mais homens? Geralmente são mais mulheres, né. A gente tá procurando captar mais os nossos jovens pra fazer essa doação, que agora a gente tem uma outra geração, né. E a gente precisa falar a língua deles. Então, a gente tá captando esses novos doadores. Mas, em média, nós temos, em sua maioria, mulheres de doadores. Você tava falando da questão da importância de conscientizar os jovens, né, pra fazer a doação de sangue. E pra isso, vocês têm um projeto muito bacana, que é o Projeto Escola, do qual você é coordenadora. Exato. Fala um pouquinho pra gente desse programa, desde quando que ele existe em Santa Catarina? Como é que funciona e que resultados vocês já obtiveram desde que ele foi implantado? O Projeto Escola, ele tem desde 1996, é um projeto de bastante tempo, né, o qual a gente vai às escolas formar o doador pro futuro, né. A partir ali do quinto ano, do fundamental, nós vamos nas escolas conscientizar sobre a importância, falar, né, que o sangue é um medicamento, que nós precisamos do outro ser humano pra auxiliar, né, nesse medicamento, nesses tratamentos, né. E pra isso, a gente incentiva esses futuros doadores, cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, quebrando mitos, né. E toda essa forma educativa pra que eles se conscientizem, claro, né, cheguem em casa conscientizando as suas famílias. Multipliquem as informações. Isso, eles viram os nossos multiplicadores, sabe, e tem dado bastante resultado. A criançada adora. E como é que você percebe a receptividade desses jovens e realmente impacta a ponto de eles irem doar sangue? Vocês têm alguns números que apontem o quanto cresceu a partir desse projeto? A gente consegue verificar, né, principalmente quando eu tô lá no, no, na parte do ciclo do sangue, que um adolescente vê, ah, ela deu palestra pra mim, sabe, então a gente consegue mensurar. Claro, além de relatórios, né, essa, essa receptividade desses adolescentes principalmente, né. Eles têm muita curiosidade, eles gostam de conversar sobre essa parte da doação de sangue, muitas questões eles não sabem, gera, sim, uma grande procura pra fazer a doação. Ah, eu vou lá, eu vou levar minha mãe, eu vou levar meu irmão, ou eu não tenho idade, né, mas vou falar pros meus pais e tudo mais. Nada como levar informação de qualidade. Não é verdade informar esses jovens e deixá-los sabendo como é que funciona e o quanto essa ação, essa atitude deles pode ajudar, pode repercutir, pode salvar vidas. Sim, isso é que empolga mais eles, né, esse ato de doar e esse ato de ajudar, é muito bacana. Priscila, a gente vai ouvir agora o depoimento de mãe e filha, a Marli e a Aline. A Marli já é doadora e a Aline pela primeira vez fez a sua doação de sangue. Vamos ver como é que foi essa experiência? Já doava antes, em Minas Gerais, Uberlândia, né, onde nós viemos, e houve esse desejo de retornar as doações, né, e por isso a procura do Emosc pra iniciar, então, esse compromisso, né, que pras mulheres a cada 90 dias. E trouxe aí a minha filha, com 17 anos, que também vai começar esse processo comigo. Eu e minha mãe, a gente já tava combinando há um tempo, né, de vir, exatamente pra disponibilizar a nossa ajuda da forma que a gente pode. Eu converso muito, principalmente com quem tá ao meu redor, né, mas eu acredito que eu vindo também doar sangue vai ser um exemplo pras pessoas, pra ver também com os nossos próprios atos que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente tá aqui exatamente pra servir o próximo, então, poder fazer isso realmente traz muita alegria. É um ganho, né, é gratificante. É você, de fato, fazer o que cada um de nós deveria fazer. Ajudar sem saber quem, né, é um compromisso que todos nós deveríamos assumir. Marli e Aline, muito obrigada pelo depoimento de vocês, parabéns pela iniciativa, né, que vocês sirvam de exemplo, que inspirem outras pessoas. A gente viu ali, né, Priscila, a Marli, a filha dela, a Aline, e a Aline termina dizendo, né, que é um ato de ajudar, de servir o próximo e ajudar quem a gente nem conhece. É isso, né? Exatamente. E sabe o que é muito legal? É que vai, vai fazer essa doação, tem esse ato mesmo, esse sentimento, né, e acaba cuidando da sua saúde e acaba colocando no seu calendário pra uma próxima doação e, assim, vai melhorando tanto a saúde desse doador, né, pra ficar sempre apto pra doação, quanto esse ato, essa solidariedade, né, esse carinho, esse amor, esse acolhimento, sabe, pro próximo mesmo. E vai sempre nutrindo, né, esse sentimento de doação. Que incrível, né? Muito bacana. Que não é só um ato de doar, não é uma coisa mecânica, vai muito além, né? Vai muito além. E aí reforça pra gente, né, pra quem tá em casa, nos assistindo, qual é a importância de doar sangue, desse ato? Bom, a importância da doação de sangue é, de fato, salvar vidas, né? Então, no mínimo, quatro vidas são salvas quando se faz uma doação de sangue. Então, pensa, eu posso salvar, me sinto herói, né? Não é verdade? É, me sinto um grande herói salvando até quatro vidas, isso é muito bacana. E aí, quando o doador faz isso, ele se sente, de fato, realizado. Uau, posso ajudar. Tô contribuindo, né? Porque a gente tá aqui também nesse mundo pra ser contribuição. Exatamente. E conta pra gente também, assim, a partir do momento que esse sangue é doado, né, vocês armazenam e como é que fazem a distribuição? Como é que é esse processo? Após a doação de sangue, o sangue total que a gente fala, né, eles são, a bolsa de sangue é processada, né? Então, ela é dividida em hemocomponentes, em hemácias, plaquetas, plasmas, né? E outros hemoderivados. Cada hemocomponente, ele auxilia numa ação diferente. Então, por exemplo, as plaquetas, né, elas auxiliam principalmente com pacientes oncológicos, né? Então, auxiliam muito nessa parte de oncologia. Tem também suas validades diferentes, as plaquetas, elas têm validade de 5 dias, as hemassas de até 42 dias e o plasma de 1 ano. Então, por isso, a gente precisa estar sempre renovando esse estoque. Claro. Precisa que esses doadores estejam sempre indo fazer essas doações de sangue, né? Porque o estoque, ele tem a validade e a gente precisa renová-lo. E vocês coletam, então, processam, armazenam. E como é que é feita a distribuição desse sangue? O sangue é distribuído para os hospitais, ambulatórios e clínicas, né? Que necessitam, de fato, desse hemocomponente, né? Então, para cirurgias, para tratamento, de fato. Então, quando necessário, eles recorrem ao hemosque, sim, para suprir essa necessidade, né? Muito bem. A gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para um intervalo rapidinho e logo a gente volta com muito mais informações para você. Vamos saber, né? Como é que você pode ser um doador de sangue? Até já! Nossa saúde está de volta, a gente segue o nosso bate-papo, hoje aqui conversando com a Priscila Vieira e falando sobre a doação de sangue em Santa Catarina. Priscila, no primeiro bloco você falou sobre o projeto Escola que existe em Santa Catarina desde 1996, né? Que já tem aí muitos resultados, incentivando os jovens do Estado inteiro a realmente se despertarem e serem doadores e multiplicadores. Exato. E um outro projeto que vocês têm, que também é sucesso, é o Empresa Solidária. Fala um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Rafa. A gente também precisa captar os adultos, né? Claro, com certeza. Não só o doador do futuro, a gente precisa. Todo tipo de doador. É muito bem-vindo, né? É isso aí, né? Então, nós temos o projeto Empresa Solidária, né? O qual nós também vamos às empresas para quebrar esses tabus, muito medo de agulha, né? Muitas dessas pessoas têm medo de agulha e a gente vai passar todas essas informações, explicar também, né? Para esse doador que o sangue dele é um medicamento, que tem validade, que nós precisamos dele, que hoje, né? Ele é o doador, que na ponta não vai saber quem é o paciente, porém, todos nós podemos passar por uma dificuldade de saúde, né? Incentivar as empresas, principalmente, para o trabalho social, né? Que não deixa de ser a questão da doação de sangue um grande trabalho social. Com isso, a gente faz uma parceria com as empresas, fazendo a busca desses doadores, desses colaboradores, né? A gente vai às empresas... Olha só! ...pega esses colaboradores, leva ao Emosc, eles fazem as suas doações de sangue e nós nos devolvemos à empresa. Então, é uma parceria que tem sido muito bacana, tem dado muito certo. Priscila, hoje no Estado, né? Quantas empresas já aderiram ao projeto? Bom, Rafa, o número exato eu não sei te dizer. Porém, nós temos várias, dezenas, né? De empresas que aderem e o objetivo é que eles, cada vez mais, venham mais empresas para fazer adeptos a esse projeto, né? Então, eu quero chegar aqui mês que vem, ou ano que vem, dizer que teremos milhares dessas empresas. Com certeza, é isso aí. Estão aderindo ao projeto. E aí, a empresa que está nos assistindo, de repente, tem interesse em participar, como é que ela deve proceder? Bom, através do site do Emosc, emosc.org.br, na parte de projeto empresa. Ali vai encaminhar o e-mail ou vai entrar em contato pelos telefones de cada regional. E a gente vai ter o maior prazer em receber essa empresa, passar as informações pertinentes e, claro, fazer a visita e as palestras a essa empresa. Muito bem. Fica aí, então, o convite para você, que é empresário, estar nos assistindo, né? A aderir a esse projeto tão bacana que ajuda a salvar vidas em Santa Catarina. Priscila, agora vamos saber quem é que pode ser um doador de sangue. Os critérios que eu vou passar são muito básicos, né? Porque vai depender de questão de medicamento e tudo mais. Mas o doador precisa principalmente estar em bom estado de saúde, né? Ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que os nossos adolescentes têm que estar acompanhados do responsável legal. Então, já é bacana porque o adolescente doa e os pais também. Os responsáveis legais doam. Exatamente. E assim a gente consegue... Aumentar os estoques, né? Enfim. Isso mesmo. Algumas cirurgias, endoscopias, colonoscopias, alguns procedimentos. Fique inapto por seis meses para fazer a doação de sangue. Tatuagem, piercing, micropigmentação também. Tem uma inaptidão ali de seis meses. Mas claro que passou esse tempo, já tá apto a fazer a doação. E tem a questão de alguns medicamentos, né? E a gente tem que verificar. Mas para verificar é bem tranquilo também. É só entrar em contato também pelo nosso telefone. Tem no site também lá, tem certinho, todos os detalhes. E que idade mesmo? Primeira doação, 16 anos. E a última doação, 69 anos. Questão de quilos também, né? Exatamente. Peso acima de 50 quilos. Para fazer a doação de sangue. A gente vai agora ouvir o depoimento do Fabiano, que doa sangue há cerca de 20 anos. Veja só. Comecei a doar sangue há 20 anos atrás, né? Movido por um sentimento de caridade, poder ajudar, poder contribuir. E fazer com que as pessoas possam aí recuperar a sua saúde e também salvar vidas, né? Eu vim doar uma média de quatro vezes por ano. É um sentimento, assim, primeiro de muita responsabilidade. Ter a certeza que o meu sangue tá apto para as pessoas utilizarem, né? Com segurança. Então tem que cuidar muito da alimentação, muito da saúde física. Ter muita responsabilidade com a vida sexual. para vir aqui tranquilamente doar e a pessoa ter o resultado que ela precisa, né? E eu sempre converso com as pessoas, sempre que possível. Falo da minha experiência. E, na medida do possível, incentivo também as pessoas a virem aqui, também sempre com muita responsabilidade. Fabiano, muito obrigada aí pelo seu depoimento, por contribuir aí com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história. Parabéns, né? Um doador há 20 anos. Olha que máximo. Que você inspire aí muita gente. E como você falou, né, Priscila, o Fabiano ali deixou bem claro que o ato de doar faz com que ele cuide da alimentação, da vida sexual, né? Da saúde sexual também. E isso é muito importante, você já tinha comentado, né? É bem isso mesmo. Então a gente consegue verificar que o nosso doador, ele começa a se cuidar mais, né? Porque ele vê que ele, como ele pode ajudar outras pessoas, ele se incentiva também. Ele é, de fato, um herói, né? Sim. Ele tem que estar bem para poder ajudar o outro. Exatamente, exatamente. Então faz bem para si, faz bem para o outro. Isso. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha também. E o Fabiano falou que ele doa quatro vezes ao ano. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu doei hoje, quanto tempo depois eu posso doar novamente? Tem uma diferença de intervalo para doadoras e para doadores. No caso do Fabiano, por ser doador, ele faz quatro doações no período de 12 meses. Essas doações têm intervalo de 60 dias. Mas não pode ultrapassar as quatro doações, né? Tem que ter a reposição ali do nutriente ferro, né? E no caso da doadora, ela faz três doações no período de 12 meses. E ela tem um intervalo um pouco maior, de 90 dias. Porque, como tem o ciclo menstrual, precisa ter um tempo maior para a reposição do nutriente ferro. Para quem está em casa também nos assistindo, de repente, quer doar, mas aí, ah, eu tenho medo de sentir dor. Eu tenho receio que demore. Pode ficar tranquilo. Não dói e nem demora. Não dói. Nós somos maravilhosos, né? Cuidadosos. Cuidadosos, acolhedores, né? Então, o doador, para que não haja a demora, o doador vai fazer o seu agendamento. Esse agendamento pode ser tanto pelo telefone quanto pelo site. Ah, não pode chegar lá e quero doar, não. O ideal é que... O ideal é que faça... Reagende antes, né? Isso, para otimizar, de fato, esse tempo mesmo, que hoje está curto, né? Para todo mundo. E a questão da dor, não dói, né? É um ato tão gostoso, né? A gente sente mais, assim, amor, mais carinho do que a dor. Qualquer outra coisa. Não tem... Quanto tempo em média demora? A gente pede que o doador, ele reserve uma horinha do seu dia, para fazer toda a parte do ciclo do sangue. Mas a coleta em si leva de 5 a 10 minutos. É muito rápido. É verdade, gente. Eu já fui lá e é como ela falou, é um ambiente super acolhedor, com profissionais super preparados, capacitados. A gente se sente muito bem, é rápido, não dói. E a gente sai de lá muito bem. Então, pessoal, vamos doar, né? E Priscila, quais são os mitos que envolvem a doação de sangue? Tem alguns, né? Tem vários, né, Rafa? Muita gente pergunta, ai, engorda, ai, emagrece, vicia. Não, nada disso, não. A única coisa que a doação de sangue faz é te fazer bem. Fazer bem a você e a outra pessoa. Mas, nada desses mitos. Muito bem. Como é que o Emosc faz para garantir a segurança, tanto de quem doa, quanto de quem recebe esse sangue? Nós trabalhamos por uma legislação, né? A portaria de consolidação número 5, a qual ela prioriza toda essa qualidade do sangue. Desde a chegada daquele doador, né? Até a transfusão ao paciente. E também lembrando que antes de doar, cada pessoa, né? Cada candidato aprovado, digamos, ele passa por exames, né? Sim. Dentre essas etapas, né, da doação de sangue, o doador, ele vai fazer a coleta e vai coletar o seu sangue para fazer os exames de hepatite B e C, malária, sífilis, doença de Chagas, HIV e HTL V1 e 2. Então, assim, é super seguro, não precisa temer. Não, nem um pouquinho. A gente faz uma pausa agora para ouvir mais um depoimento, né? A nossa equipe conversou com a Cristiane dos Santos, que é doadora há mais de 30 anos. Vamos ouvir a história dela? A minha história começou há uns 30 anos, acredito eu, atrás. A minha irmã teve anemia plástica severa. Ela tinha uns 10, 11 anos apenas. E nisso eu descobri que eu e ela somos 100%, éramos 100% compatíveis e os meus outros dois irmãos também. Então, devido a isso tudo, eu doei a medula para ela. E depois disso eu não parei mais de, né, estar doando sangue, ajudando as pessoas. Eu acho isso bastante importante, mesmo porque eu sou da área da saúde também. Então a gente, sempre que eu posso, estou aí. Legal, Cristiane, conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. E é incrível, não é, Priscila? Ela começou ali a doação por causa da irmã que teve um problema de saúde. Muitos começam assim? Exato. Muitos começam, não tem muito conhecimento sobre a doação de sangue, acabam passando por uma experiência na família ou conhecidos, né? E acabam virando doadores, né? Isso é que é bacana. Uau, mas não precisamos esperar que ninguém da família precise para a gente doar. Melhor é isso, né? Melhor é isso. Não tem que passar por isso, né? Exato. O melhor é estar indo fazer a doação sem que seja alguém da família, né? Muito bem. Qual o tipo de sangue que vocês mais precisam? Nesse momento, o mais utilizado é O e A, tanto o negativo quanto o positivo. Então, como o sangue tem validade, como eu já falei, né? A gente precisa sempre repor esse sangue O e A, que é o mais utilizado. E por que? Explica pra gente que eles são os sangues mais utilizados. São os sangues mais utilizados porque na população brasileira a proporção de O e A é maior. É quase 90% da população são da tipagem O e A. Muito bem. Nós estamos no mês de junho, que é o mês doador de sangue. Qual é o lema da campanha esse ano? Esse ano está um lema muito bacana. É pratique o bem, doe sangue. E aí, quais são os maiores desafios que o Emosc tem para realmente conscientizar as pessoas e fazerem com que elas passem a ser doadores de sangue? Que é o que vocês querem com essas campanhas que vocês fazem, né? Os projetos que vocês têm. A maior dificuldade hoje é, de fato, fazer com que esse doador tenha o tempinho do seu dia, né? Para fazer essa doação de sangue. Hoje a gente está com o tempo muito corrido, né? Então, a gente procura captar esse doador no tempinho dele. E essa é a nossa maior dificuldade. Priscila, além do sangue, o Emosc também faz a captação de doadores de medula. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, Rafa, os doadores de sangue já podem aproveitar e coletar uma amostra, né? Para entrar no banco de dados do Redome. Para ser um doador de medula, precisa ter idade entre 18 e 35 anos. Está em bom estado de saúde, né? Como para doação de sangue e tudo mais. E se cadastrar. É um cadastro nacional? Ele é um cadastro nacional, mas a doação pode ser tanto nacional quanto internacional. E aí, fica lá cadastrado, registrado. E caso haja alguma necessidade de uma cirurgia, um transplante, e haja a compatibilidade, essa pessoa é chamada? Como é que é? Isso mesmo. Então, fica no banco de dados do Redome, até os 60 anos desse doador, né? Então, ali vai verificando a compatibilidade genética com os pacientes, que tem também no cadastro, que se chama Rereme. E, através dessa compatibilidade, esse doador é chamado, né? Então, o Redome chama e o Emosc faz novas coletas, né? Para que daí sim ele faça o transplante dessa medula. Que é feito nos hospitais especializados. Exato. Aí, tanto aqui em Santa Catarina dá para fazer, como em outros estados também. Então, a ideia é que a pessoa vá para coletar o sangue e já faça o seu cadastro para a questão da medula, é isso? Já deixa tudo pronto? Isso. Se cadastrou a uma vez, não é necessário se cadastrar várias vezes. O importante é ter os seus dados sempre atualizados, né? Então, muitas vezes o doador, ele vai e faz a coleta da amostra, mas o cadastro está desatualizado. E quando a gente precisa entrar em contato com esse doador, não consegue, né? Então, através do aplicativo, do Redome, o doador tem tudo no seu celular, né? Fazendo a atualização do seu cadastro, telefone, endereço e tal. Bem como também ele consegue, por aquele aplicativo, a sua carteirinha e a sua declaração de comprovação. Nosso tempo está encerrando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que fizesse um convite para as pessoas doarem sangue, se cadastrarem, para ficarem registrados lá como possíveis doadores de medula. Enfim, é só a mensagem final, Priscila. Quero convidar todos vocês a entrar no site do Emosc, emosc.org.br e ser um doador de sangue. Doador de sangue, cadastrado para a medula. Nós vamos ter todo o carinho em acolher vocês e tirar todas as dúvidas, coletar o sangue e fazer todo o seu cadastro. Um beijo, aguardamos todos vocês lá. Olha, fica aí o convite, mais uma vez, né? Lembrando que uma doação, ela pode salvar até quatro vidas. Olha só, gente. Priscila, muitíssimo obrigada pela participação aqui na Nossa Saúde, por trazer tantas informações relevantes aí para os nossos telespectadores. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho de todos vocês lá no Emosc. Rafa, eu que agradeço o convite e estamos aceitando sempre o convite tão carinhoso de vocês aqui. Muito bem, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Vamos então encerrando Nossa Saúde a Você de Casa. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Até lá.